Bom, eu não sei muito o que falar, eu não sou muito boa com palavras, mas primeiramente eu queria agradecer muito a Deus por esse dia, por eu estar podendo viver isso tudo que até agora eu não estou acreditando. Eu queria agradecer aos meus pais que correram por muito tempo atrás de tudo, quase enlouqueceram junto comigo por tudo. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, vocês vão marcar essa noite assim para sempre, eu nunca vou me esquecer de quem veio. Nossa, eu não sei o que falar, gente, mas só quero agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu preciso estar livre com você agora. Eu preciso do amor. Eu preciso do amor. Eu preciso do amor. Eu preciso do amor. Every time I pass your door, I know you're there but I can't see you anymore And that's the reason you're in the dark I've been a stranger ever since we fell apart I feel so helpless here, watch my eyes are filled with fear Tell me do you feel the same, hold me in your arms again I need your love, I need your time When everything's wrong, you make it rise I feel so high, I got a life I need to be free with you tonight I need your love I need your love Am I dreaming, will I ever find you now? I walk in circles but I'll never figure out What I mean to you, do I belong? I try to fight this but I know I'm not that strong Am I feel so helpless here? Watch my eyes are filled with fear Tell me do you feel the same, hold me in your arms again I need your love, I need your time When everything's wrong, you make it rise I feel so high, I got a life I need to be free with you tonight I need your love I need your love I need your love All the years, all the times, you have never been to blame And now my eyes are filled with fear And now my heart is closing And all the tears, all the lies, all the ways I've been trying to make a change And now my eyes are filled with fear I need your love I need your time When everything's wrong, you make it rise I feel so high, I can't align I need to be free I need your love 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 I need your love